Júlia Freitas Estamos com Júlia Freitas Aqui no Centro Internacional de Rádio e Televisión Rio de Janeiro Ela é de Rio de Janeiro E é responsável pela transportação da prensa internacional O que pensas do seu trabalho? Estar nas Olimpíadas é muito gratificante A gente espera que vocês assistam os Jogos Pelo menos quem está no México Venham para cá, aproveitem Porque é um momento lindo É um momento de desafio humano Do corpo Do espírito olímpico Então por favor aproveitem os Jogos O lado bonito do Rio de Janeiro Vocês vivem com intensidade Que é uma das coisas bonitas das Cariocas Acho que é... Eu não posso falar Na verdade O Rio é lindo Venham para cá, assistam os Jogos por favor E aproveitem A gente está fazendo tudo perfeito Para vocês Imagina Para todos vocês Obrigada Tchau